Na reportagem especial deste sábado, nós vamos mostrar um pouquinho do mundo do home office. São funcionários que trabalham em casa e que transformam lá em uma extensão da empresa. Acompanhe. Nas empresas, geralmente é assim. Horário, colegas de trabalho e o olhar do chefe, hum, sempre por perto. Nesta aqui, quem chega já fica logo por dentro das regras. O horário de entrada, o horário de saída, o uso de uniforme, obedecer as regras de segurança. E cada um dá conta do trabalho que é proveniente de cada setor da empresa. E a rotina do trabalho, às vezes, cansa, né? Trabalhar em casa pode virar o desejo de muita gente por aí. Comodidade, né? Mais fácil, tudo. Fazer os próprios horários da gente, seria bom. Regras, normas, produtividade, horário para cumprir. É, a relação de trabalho sempre foi assim. Só que de uns tempos para cá, isso está mudando. Entrou em vigor um novo conceito. É que já dá para resolver tudo de casa mesmo. É o home office. É todo o trabalho executado fora do ambiente da empresa, né? Muitas pessoas acham que é um trabalho realizado só em casa. Mas não, pode ser desenvolvido também em co-works, em hotéis, em táxi. Então, todo o trabalho que você faça fora do ambiente do escritório de empresa é considerado home office. O Michael deixou a rotina de analista de sistemas há cinco anos, mas não abandonou o computador. O que está dando certo para você aí? Tem alguma estratégia interessante para você passar para mim aí? Sempre que eu quero promover algum produto como afiliado, eu faço aquela estratégia de review para vídeo, né? Faço um review. É que a ferramenta continua importante para o trabalho agora como afiliado. Hoje, ele faz a divulgação de produtos na internet e, por isso, o escritório pode ser em qualquer lugar. Eu estou viajando constantemente, até para o exterior, e isso não me atrapalha, porque eu só preciso do meu computador conectado com a internet. Eu tenho isso aqui, esse aqui é o meu escritório. Eu não preciso de ter, estar num lugar fixo para trabalhar. Eu posso simplesmente estar conectado à internet aqui, eu faço tudo o que eu preciso. Nem parece, mas esse escritório bem organizado é parte da casa da Stephanie. O computador e o celular são as ferramentas ideais para ela nem precisar sair de casa. A advogada conquistou esse direito depois que ficou grávida. Estou grávida de gêmeos e, por indicação médica, para eu ficar mais em casa, um pouco de um repouso mais moderado, foi indicado que eu ficasse mais tranquila. Então, eu conversei com o meu patrão e falei, olha, eu acho que eu não vou precisar usar mais da minha casa para trabalhar, né? O difícil mesmo é resistir à tentação de trabalhar além da conta. Por isso, Stephanie põe horários de trabalho, com direito a pausa para o café. Mas quem está do lado de fora não entende que em casa também é local de trabalho. É mãe ligando, eu te ligando e a gente fica sem graça. Olha, não posso, agora estou trabalhando, porque tem a impressão que a gente está em casa fazendo nada, né? Mas não é bem assim. O home office vem ganhando espaço no mercado de trabalho, mas até o conforto de trabalhar em casa é cercado por desafios. Ela tem que ter uma disciplina, um foco, porque senão ela não consegue cumprir o trabalho que precisa ser executado, né? Em casa, às vezes, muita gente acha, ah, posso trabalhar de pijama? Não, tem que ter toda uma rotina mesmo para poder seguir os horários, para poder cumprir essa tarefa. Local adequado para poder estar trabalhando, não ter interferência da família, né? Avisar que está trabalhando, que não está só em casa, né? Segundo um levantamento, a família rouba a atenção de quem trabalha em casa. O barulho, como campainha e máquina de lavar, também é um incômodo daqueles. É tanto desafio de ficar em casa, que tem gente que escolhe outros espaços para trabalhar, como uma biblioteca, por exemplo. E não tem moleza, não. Quem trabalha longe do chefe, também é cobrado. Ele pode trabalhar numa biblioteca, num call work, desde que ele se proponha a cumprir o prazo de entrega do que foi proposto. E ali, ele vai receber o acordo que foi feito entre o empregador e ele, pode pegar outros serviços também. Então, é uma vantagem ali, mútua, para os dois lados. Cristiano consegue gerenciar o próprio negócio dentro de casa mesmo. Essa liberdade de ficar longe da empresa tem um porquê. Na verdade, é uma busca de aproximação com a família, é almoçar com os filhos, buscar um filho na escola, participar de uma reunião de pais. São condições que a proximidade te dá. Ele tem um cantinho em casa, com o sossego que precisa. Nesse ambiente, ele nem vê a hora passar, mas a família cobra. Pai, me leva para jogar futebol? Pai, vamos tomar sorvete? Então, são situações que eles realmente cobram. Porque se você está fora, talvez eles não cobrassem, porque eles já estariam habituados à ausência em casa. Mas como você está em casa, aí você está a uma porta de distância. Então, qualquer situação, quer o contato, quer o convívio. A onda também é compartilhar. Esse espaço em Poços de Caldas é só para trabalhar. O Leonardo reservou um cantinho da cafeteria dele para quem não tem escritório. Não existe nenhum tipo de aluguel desse espaço. Não existe uma intenção de criar um hábito positivo, que as pessoas passem grandes períodos com a gente aqui. O consumo acaba sendo uma consequência de forma espontânea e natural. Aqui foi o espaço ideal para a Natália trabalhar. São horas na cafeteria desenvolvendo projetos. Ela só viu vantagens de trabalhar fora da empresa. Trabalhar em casa nem sempre é muito fácil. Às vezes a gente dá uma enroladinha. Então, por isso, sair do nosso ambiente, mesmo estando em casa confortável, sair um pouco dá para ajudar no rendimento também.